Galera, tava assistindo um vídeo do Arthur, do canal Mamãe Falei, onde ele ataca o Ciro Gomes, tentando, né, como posso dizer assim, tentando dizer que ele é um coronel nordestino, só, né, o único argumento que ele usa é a família dele, que a família dele é uma família rica, que tem muitas terras lá no nordeste, acho que se não me engano é em Sobral, uma coisa assim, porém eu achei meio incoerente, porque ele é liberal, então eu achei que ele não era contra o acúmulo de riqueza, então eu acho que é uma coisa que ele tem que explicar direito, né, ou ele é contra, sei lá, meio bizarro isso. E aí Arthur, vamos lutar contra os latifundes aí, contra as grandes riquezas, ou não, você é contra só a grande riqueza do Ciro, da família do Ciro Gomes, né, eu pessoalmente prefiro julgar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelas atitudes, e não pelo que a família fez, pelo que o tio, o pai, sei lá, o avô, o pai, o irmão fez, beleza? Mas por que que eles estão fazendo isso? Porque o MBL não dá ponto sem nó, eles nunca vão atacar alguém gratuitamente, tá, porque o MBL é um movimento político, e todo movimento político tem uma intenção política, né, eu sei que é meio redundante, mas às vezes a pessoa não entende isso, às vezes só porque o MBL falou alguma coisa é a verdade, e sim, isso vale para a esquerda também, beleza? Então você tem que saber quando a esquerda ou a direita fala alguma coisa, aquilo é um olhar a partir de um ponto de vista que essa pessoa defende, beleza? E a gente pode explorar esses pontos de vista depois, mas aqui a gente está falando a respeito do Arthur e do vídeo dele, tá? Então voltando, por que que o MBL está fazendo isso? Porque no dia 1, dia 1º de maio, dia do trabalhador, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, beleza? Um dos grandes caciques aí do PT sinalizou que existe sim a possibilidade, e vem crescendo dentro do partido, do PT, de apoiar o Ciro Gomes. E se esse apoio acontecer, 90% de chance do, de o segundo turno ser Ciro e Bolsonaro. E isso o MBL não quer, porque o MBL é totalmente contra os dois. Contra o Ciro, por razões óbvias, né? O Ciro é de esquerda, quer dizer, pelo menos ele diz que é de esquerda, né? Eu, apesar de eu estar apoiando o Ciro, eu não boto muito minha mão no fogo pelo Ciro não, tá? Beleza? Mas, vamos lá, continuar aqui. E o Bolsonaro? Por que que o MBL não apoia o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro deu umas patadas. Eles foram lá chupar os conservadores, os conservadores falaram, ah, mano, aqui não, eu conheço vocês, beleza? Então, nem os conservadores querem o MBL. Então, um cenário desse, entre Ciro e Bolsonaro, é óbvio que eles vão atacar o Ciro. Eles não têm essa paixão, essa cachorra toda de, né? Essa vontade toda de atacar o Bolsonaro, porque eles sabem que eles vão ser comidos. Porque eles estão na direita, e eles atacarem a direita e já falaram que não querem. Então, o que que o MBL vai começar a fazer? Apesar deles estarem falando que estão apoiando o Amoedo, ou o Álvaro Dias, esses caras aí, mais empresários, eles provavelmente vão começar a apoiar o... Pera aí, deixa eu passar aqui. Eles vão começar a apoiar o Geraldo Alckmin. Apesar deles falarem que o Geraldo Alckmin é de esquerda, né? Que é bizarro, o PSDB é de esquerda. Eles vão começar a apoiar o Geraldo Alckmin. Porque é o único candidato da direita liberal que tem alguma chance de ganhar, de ir para o segundo turno. Então, escreve o que eu estou falando. Daqui a alguns meses aí, perto da eleição, o MBL vai começar a apoiar o Geraldo Alckmin. Ponto. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu? Então, fica ligeiro aí, nesses discursos do MBL. Saiba que eles têm... Saiba que eles têm... Uma visão política, que é a neoliberal, por trás. Você pode até concordar, mas não assuma isso como verdade absoluta. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu? Olha o caminhão passando. Hashtag peidei e saí. E é isso aí, galera.